Vem ouvindo de tão longe Pra ver meu amor antigo Passei por sinais vermelhos Passei por muitos perigos Ai, ai, morenada, serra Ai, ai, morenada, serra Bandeira vermelha é sinais de guerra Venho portando estrada Na vida de um caminheiro Passei pelos matagais Passei nos espinhadeiros Ai, ai, morenada, serra Ai, ai, morenada, serra Bandeira vermelha é sinais de guerra Eu fiz tanto sacrifício Pra encontrar o meu benzinho Tenho meu peito cansado Da poeira do caminho Ai, ai, morenada, serra Ai, ai, morenada, serra Bandeira vermelha é sinais de guerra Tchau, tchau Tchau